Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Escolinha Improvável número 12. Os barbichas. Os barbichas. Escolinha Improvável e todo mundo joga, todo mundo de pé. Muito bem. Na Escolinha Improvável eles vão ter que fazer três personagens aqui que o professor não vai saber quem é e o professor de hoje é o Andy. A nossa produção criou o personagem do Daniel e do Evandro e vocês da plateia vão fazer o personagem do Elidio. Então vamos ver Daniel. Daniel, você vai ser um apresentador. de programa policial que está num sitcom. Evandro, você vai ser um transformer ecológico. Estranho no ouvido. E a façao? Na verdade eu quero que vocês decidam, eu quero que vocês me ajudem. Por favor, eu queria um bicho pra começar com o Elidio. Um bicho pra ele. Gafanhoto, gafanhoto. Gafanhoto? Ok. E eu queria que esse gafanhoto ele tivesse um sonho. Ele quer ser alguma coisa na vida. O que esse gafanhoto quer ser? Só quando o outro tirar o fone que não quer. É um gafanhoto que quer ser uma princesa da Disney. A gente não vai perder as piadas, porque depois a gente vai se ligar. Muito bem, pode liberar o Andy lá e a Escolinha Improvável começa agora. A gente às vezes até reassiste um pouquinho pra gente voltar e entender, tá ligado? Elidio, sempre performático. É um sapo. Bom dia, sala. Boa noite. Demos o do contra. Eu gostaria que o dia estivesse melhor, mas parece que hoje o tiro saiu pela colatra. Pessimista não, do contrário, não? Ah, do contra. Pela colatra mesmo. Já foi metade das punchlines do vídeo. A gente reassiste. Eu vou começar a chamada oral. Número 1. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria que estivesse melhor, mas parece que lá fora o perigo cresce, como crescem os seguidores no Twitter do pequeno Johnny. Nossa, sai, bicho. Peguei, não. Ok, vamos fazer uma pergunta, talvez já tenha feito essa pergunta para você. Quais foram as duas cidades japonesas infelizmente famosas por ataques de bomba atômica? Ataques de bomba atômica são pequenos perto do que está acontecendo na grande cidade hoje. Mais de 3 mil pessoas estão morrendo. 3 mil pessoas. É muita gente. E eu não nem conheço todos. Ué! Tá difícil. Nós estamos aqui em Loco, onde um professor tenta fazer as perguntas. E cada pergunta que ele faz, uma criança é assassinada. Mas pelo menos, não é o meu filho. Pode aceitar, vai. Não, ele sem saber nada. Ele pode ser simplesmente egoísta, não? Número 2. Número 2. Matrizista? Se pode perguntar, acho ótimo que pergunte. Você me fala um tema. Eu protejo o ecossistema. Você me roubou o professor dela? É um enciclador do futuro. Ambientalista. Meio preocupado com o meio ambiente. É um transforme preocupado com o meio ambiente. É um transforme preocupado com o meio ambiente. O que eu estou vendo, ele funciona a gás. É, funciona a gás. O carro. Eu vou repetir a pergunta, porque eu não tô conseguindo nem pensar direito. Eita! Ok, pergunte. Levantadinho. As cidades japonesas, infelizmente, foram mundialmente conhecidas por causa do ataque da bomba atômica. As cidades não importam. O que importa é o que ficou depois dela, a destruição. E isso eu não suporto. Todas aquelas terras devastadas. Oh, meu Deus. Não tenho Deus. Eu aprendi isso aqui na Terra com os seres humanos fracos. Fracos. Nossa, o meu chuveiro. Ai, viu? É um transforme. É um transforme, mas o que? Preocupado com o meio ambiente? Eu tomo zero. Mas zero deveria tomar quem não cuida do planeta. É. É um transforme capta um planeta. É. Número três. Que bom que você me chamou, professor. Que bom que você me chamou, eu já estava achando chato, mas não se engane, eu não sou um sapo. Não. Tem certeza? Professor, é claro que eu tenho certeza, e você eu muito admiro, mas não se engane, eu também não sou um grilo. Ah, olha que surpresa, eu vou repetir a pergunta. Eu já sei qual é a pergunta, professor. Então você sabe a resposta. Eu acho que eu sei sim, Derela. É, professor, as cidades japonesas foram destruídas, isso nunca aconteceria se ele viesse. Ah, cara, isso faz difícil. No alto de seu cavalo. Pococó, pocató, pocató. É uma rã? E me pegasse. É uma rã à espera de um príncipe? Pode ser. Porque o sapo é a espera da princesa. É, que gaffe. Uma rã à espera do príncipe. Ah, que gaffe que eu cometi, professor. Que gaffe que eu cometi, professor. Gapanhoto? Que gaffe que eu cometi, professor. Que gaffe que eu cometi, professor. É um gapanhoto, né, velho? Tem que ser um gapanhoto, pô. Aí espera, por exemplo. Depois desse salto que ele deu, ele só pode ser canhoto. Gapanhoto. O primeiro. Ah, não sei. Eu acho que o primeiro, ele é um apresentador de telejornal. Eu acho que é pessimista. Que não se importa com ninguém. Só com ele mesmo. Eu acho que é isso. Quero que você olhe para os seus três alunos e, por favor, me diga quem eles são. O Elidio, ele é uma rã. Gafanhoto, muro. Que gaffe. E é canhoto. É, é, é. Às vezes, às vezes, é assim. Anderson, Anderson. Não se preocupe que, às vezes, acertar é uma praga. Acertar é uma praga. O professor é assim, imagina os alunos. O Elidio é um gafanhoto que sonha em ser uma princesa, esperando o príncipe encantado. Isso, uma princesa da Disney, tá ótimo. Uma princesa da Disney. O Evandro, ele é um transformer eco-chato. É coxato. Serve, serve. E o Daniel é coxato. O Daniel, ele é um repórter, um âncora de TV, que tá no meio de uma sitcom. Aê, uma escolha improvável, senhoras e senhores. Um ator de sitcom. Eu te falei que era o do live de aquela hora. O programa policial, Daniel. Daniel, você vai ser um apresentador de programa policial que está num sitcom. Evandro, você vai ser um transformer ecológico. É coxato. E pro Elidio, na verdade, eu quero que vocês decidam, eu quero que vocês me ajudem. Gafanhoto, gafanhoto. Ele quer ser alguma... É um gafanhoto que quer ser uma princesa da Disney. Bora ver o início agora. É, deixa eu ver aqui. Nossa. Mas que tá no sitcom, eu não peguei, mano. O que é um ator de sitcom? É tipo o ator do Friends, Seifeld. É... Esses programas de comédia, que tem auditório. Boa noite. Ah, o boa noite foi com o que ele tá apresentando no jornal. Eu gostaria que o dia estivesse melhor. Mas parece que hoje o tiro saiu pela colatra. A risada é coada, velho. Pela colatra, mesmo. É um pouco de Seifeldessita. Ah, pelo amor. Pela colatra, mesmo. É um pouquinho ali. Quase, ele foi encheu o olho. Não dava pra pegar, não. Ok. Não, não dava. Então vamos começar a chamadourão. A risada de fundo, sim, é coada. A risada de fundo. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.